A forma dos graxas é mais ou menos o seguinte, ainda estamos naquele formato do tabela, ok? Podemos ir? Sim? Bom, então tudo que voa, tudo que em algum grau, capaz de ver as coisas de cima, é relacionado a tanto o Sol quanto o Mercúrio. Qual vai ser a diferença? O avião do Surya vai ser um Boeing, o avião do Mercúrio vai ser mais levinho, aquele planador, etc e tal, ok? Então todas essas coisas tem uma capacidade de ver a visão de cima, só que elas tem uma estrutura física um pouco diferente, ok? Então você pode dizer que o formato do Surya é tipo Boeing e o formato do Buda é tipo Asa Delta. Isso, todas as coisas que se arrastam são de Chandra. Isso envolve, desde você ter, por exemplo, uma minhoca, mas por exemplo, uma prancha de surf, ok? Um esqui também está dentro dessa definição, ok? Elas, de alguma forma, elas não têm pata, ok? Não têm pata nesse sentido, ok? Todas as coisas que têm duas patas, por exemplo, uma bicicleta tem duas patas, uma moto tem duas patas, ok? O ser humano tem duas patas. Elas são governadas por Júpiter e Vênus. Júpiter e Vênus são duas patas, Guru e Shukra. Então, qual é a diferença? O Shukra, ele quer uma Harley Davidson, ok? O Guru quer uma moto que você meio que faça o que você tem que fazer, tá? Um é mais pragmático e o outro é mais ostentatório, certo? E de quatro patas é Saturno e Marte. Então, por exemplo, um skate tem quatro patas, uma prancha de surf, não tem pata, ok? Qual é a diferença do Saturno e do Marte? No geral, Marte vai ir rápido, Kudja é um quatro patas que corre, Shani é um quatro patas que vai devagar. Ok? Então, essa é a diferença, porque tem dois tipos de quatro patas, tá? Então, por exemplo, você vê uma pessoa, você chega na casa dela, tem vários skates. Você sabe que tem uma presença de Kudja ali. Você chega na casa da pessoa, tem um porrilhão de prancha de surf. Você sabe que tem uma presença de Shani ali. Você sabe, chega na casa da pessoa, tem um monte de negócio de passarinho. Você sabe que tem alguma presença de Mercúrio ou Buda ou Sury ali, ok? A ideia é vocês enxergarem por que você sempre gostou de passarinho. Por que você sempre gostou de escalar. Porque você vai começar a conseguir enxergar a tua vida para além do mapa. Tá perdido aonde? Não, tô bem. Tá bem? Ok. Bom, o Kudja, Marte, quatro patas que corre. Shani, quatro patas que anda devagar. Ok? É, no caso dela, é mais Kudja do que Shani. Ok? Porque ela é muito forte também, parruda. Então, um carro Kudja é um 4x4 Land Rover, etc e tal. Um carro Shani é um carro Mazda, que o negócio vai lá assim, tipo... Tranquilão, etc e tal. Ok? Qual é o carro? O carro. Tipo isso. Tá? Vamos adiante. Agora a gente vai falar da coluna do Surya. E o Rahu e Keto? O Rahu e Keto, eles são fantasmagóricos, vampiros, duendes. Toda essa galera que existe, salamandras. E que, no geral, a maioria das pessoas não vêem elas claramente. As pessoas precisam ter o botão do Rahu e Keto. Pra conseguir enxergar eles. Ok? Só que o Rahu e N tendem a ser mais preto e branco. São os alimentares, né? É. O Rahu tem de ser mais preto e branco. O Keto e N tendem a ser mais neon. Ok? Então, se você chega e vê uma pessoa com uma roupa toda cheia de cor e sem forma, aquilo é Keto. Se você vê uma pessoa com um listrado, zebrado, o Rahu. Ok? Aí você vai começar a enxergar as pessoas e vai falar, o Rahu. Não sei o que. Bom, vamos lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti